Maiara, saudade de você, bem-vinda de novo aí. Quero deixar um abraço aqui pro Samurai do Alerta. O Ed falou do toalha podre aí. Eu sou fechado, eu sou ligado no Samurai do Alerta, porque além de ser um bom músico, ele faz imitação também, né? Tá aí o Samurai hoje, ele imita a Maiara como ninguém, né? Não tem pra onde correr. Como é que é, Samurai? Faz aí pra gente. Beijo no coração. Olha só o Tchallian entregando aqui o jogo, hein? Mas tá certo, tá certo. Vou deixar passar dessa vez só porque eu estava com saudades aqui de dividir a tela com você. Beijão, meu querido. Bom trabalho aí. Já pensou, hein? Tchallian entregando os segredos. Quero saber da diretora se eu posso chamar daqui a pouquinho aqui o Samurai pra gente conversar um pouquinho. Hein, Samurai? Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho. Ai, não. Parei pra você agora. Quer ficar me imitando. Não dá, não dá. Tá bom? E olha só, já, já. Agora, Maiara, que sabade que eu falava de você, viu? Vejo só você pelo Instagram. Aliás, eu quero saber a receita de comer tudo que você come, todo dia comer uma pizza. E pra onde vai isso? Porque você tá sempre esbelta, eu, minha filha, como uma azeitona, já viram praticamente um boi, né? Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro, para o Alerta Nacional. Olha, Rodrigo Assis, se eu te pego agora, você não ia escapar, porque você tá entregando todo o jogo. Pela fé. O lance é usar sempre o número a mais, assim, né? Mas, enfim, a gente abafa essa história aí. A gente conversa pelo WhatsApp mais tarde, hein? Pode deixar. Puxar sua orelhinha lá depois, hein? Que esperto. Entregando o jogo aqui, já pensou? Entregando tudo que eu como, né? Era segredo, agora não é mais. O Brasil já sabe. O Brasil já sabe.